A essa altura do campeonato, você de certo já imaginou o que vou dizer a seguir. O cenário real é muito mais complicado do que essa caricatura. Pelo menos até onde podemos concluir sobre o cotidiano real de milênios atrás, é claro. Talvez seja mais correto dizer que o desenvolvimento agrícola dos nativos brasileiros tenha como característica a exuberância excessiva e não a pobreza. Ao menos quando o assunto é a quantidade de espécies domesticadas em maior ou em menor grau. Cerca de 80 vegetais diferentes só para a Amazônia e regiões vizinhas, calcula um estudo recente. Incluindo nessa conta, plantas tão importantes e comuns no mundo de hoje, quanto o cacau, o tabaco, o abacaxi, diversos tipos de pimenta e, sem piadas com a Dilma Rousseff, por favor, a mandioca. Em breve, vamos saudá-la. Além disso, é preciso ressaltar a importância de lavouras que não são autóctones, ou seja, nativas do solo brasileiro, mas que se tornaram importantes, se tornaram parte do pacote tecnológico de diversos grupos indígenas da nossa América do Sul, como o milho, originalmente transformado em planta agrícola, no longíquo México. Repare que eu escrevi domesticadas em maior ou menor grau, no parágrafo acima, né? Com efeito, o que se vê com clareza cada vez maior na história pré-cabralina da domesticação da natureza brasileira é a importância das chamadas florestas culturais, ou antropogênicas, ou seja, em alguma medida geradas pela alteração humana, pela ação humana. Na prática, isso significa que, às vezes de forma inocente, às vezes com toda consciência e propriedade, os habitantes originais do nosso país não só transformaram certas plantas em lavouras, lavouras propriamente ditas, como também passaram a modificar a composição das espécies de matas que aos olhos, aos olhos leigos, aos olhos não treinados, parecem simplesmente naturais. Ledo engano Boa parte das florestas tropicais brasileiras possui uma proporção de espécies de plantas úteis para o ser humano, árvores frutíferas em especial, muito superior ao que deveríamos esperar de um ecossistema não afetado pela engenhosidade humana. E, por falar em engenhosidade, poucas coisas superam a chamada terra preta de índio. Diante da escassez de solo fértil, a reação dos habitantes originais da Amazônia parece ter sido simples. Fazer o próprio solo fértil, orar. De fato, essa é a melhor definição para a terra preta na Amazônia. Um solo gerado pela ação humana. Espalhado em uma área relativamente pequena quando se considera a totalidade do território nacional, mas muito significativa quando vista sobre o prisma de seu potencial para produzir alimentos. E que séculos depois de ter sido engendrado, ainda retém proporções surpreendentemente altas de matéria orgânica e nutrientes. Ninguém sabe exatamente como a terra preta foi criada. E o fato é que ainda se discute onde termina o acaso e onde começa a intencionalidade, quando o assunto é a gênese desse solo. Mas já temos algumas pistas importantes que serão devidamente esmiuçadas. Os capítulos que virão a seguir serão uma tentativa de esboçar a vida e a obra dos mais poderosos, das mais poderosas sociedades pré-históricas que habitaram o Brasil. Quando colocadas no mapa moderno do país, elas formam uma espécie de diagrama em cruz, com uma trave ou um braço, que se estende de leste a oeste, da Foz, do Rio Amazonas, até Manaus. Com prolongamentos que chegam ao distante Acre e um haste que se prolonga rumo ao sul, chegando até a região central do Mato Grosso. Os primeiros cronistas europeus, inicialmente os espanhóis, que navegaram pelo Amazonas no século XVI, já mencionavam que o mundo da areia de gente habitava essa área. Mas os relatos sobre aldeias imensas e frotas multicoloridas e letais de canoas acabaram sendo desacreditadas. Entre outros motivos, porque os cronistas também mencionavam a existência de exércitos de mulheres guerreiras suspeitamente semelhantes às Amazonas da mitologia greco-romana. O maior rio do mundo não ganhou seu nome atual por acaso, como você já deve ter reparado. Donzelas arqueiras, matadoras de homens à parte, tudo indica que os cronistas dos primórdios da conquista europeia estavam essencialmente certos. Na ilha de Marajó, entre o Grande Rio e o Oceano Atlântico, líderes tribais parecem ter coordenado um grande esforço para construir morros artificiais e sistema de controle das cheias do Amazonas, tudo para obter o máximo possível de recursos pesqueiros e fazer frente aos seus rivais, enquanto produziam cerâmica com assombrosa qualidade artística. Os marajoaras parecem ter tido um caso relativamente raro, uma sociedade complexa que quase não dependia da agricultura. Mas para o interior, os habitantes de áreas que hoje são Manaus e Santarém usaram a terra preta como combustível para a criação de povoados de grande porte. E assim como ocorria em Marajó, para a criação de uma arte cerâmica, de fazer inveja aos oleiros da Grécia Antiga e seus vasos decorados com as aventuras dos deuses do Olimpo. E no Xingu, como já vimos brevemente, a área de transição entre a Amazônia e o Cerrado foi dominada por uma forma peculiar de urbanismo, que talvez nos lembrasse vagamente Brasília, sem um concreto armado, claro. largas avenidas e praças monumentais, uma integração sutil, sutil e gradual entre as áreas habitadas, como se fossem parques e territórios florestados. Uma das questões mais espinhosas, depois de investigar todos esses vestígios, é saber até que ponto as culturas indígenas, encontradas pelos europeus, foram influenciadas por essas civilizações perdidas, ou mesmo derivam delas. Em outros lugares do mundo, sabe-se que o domínio de técnicas agrícolas e da criação de animais, conferiu a certos povos uma vantagem competitiva e demográfica, ou seja, em quantidade bruta de gente, que levou às expansões de escala continental. É por isso, por exemplo, que línguas e culturas da família indoeuropeia, derivadas de um tronco linguístico-cultural em comum, dominaram praticamente toda a Europa. Há raríssimas exceções a essa regra hoje, como os básicos, os húngaros e os finlandeses. Há ecos dessas expansões nos primeiros relatos dos colonizadores, sobre o avanço dos povos tupi rumo ao litoral, no século XVI, por exemplo. Há ampla distribuição de certas famílias linguísticas e culturais, como os Aruac, exímios navegadores que aparentemente são os principais responsáveis pela complexidade social e cultural do Xingu. Dá pistas sobre fenômenos parecidos na pré-história. Tudo indica que misturas complicadas de migrações, guerras, redes de comércio e diplomacia, se juntaram para montar um mapa da diversidade cultural do país antes da conquista europeia, numa saga que estamos ainda só começando a entender. No derradeiro capítulo, a ideia é cruzar o limiar entre a pré-história e a história propriamente dita, para tentar entender por que o Brasil indígena estava fadado ao desaparecimento assim que os europeus começaram a portar por aqui. Afinal de contas, Toda essa conversa de sociedades complexas e populosas não vira balela diante do fato que um punhado de portugueses e espanhóis conseguiu conquistar esse colosso de terras? Se havia tanta gente aqui, como é que foram incapazes de organizar uma resistência decente? A resposta mais provável para esse aparente paradoxo é essencialmente biológica. Alguns acasos da pré-história profunda das Américas inclusive detalhes do que aconteceu assim que os seres humanos entraram nesse continente deixaram os indígenas muito vulneráveis diante das armas mais importantes carregadas pelos invasores, que não eram o aço das espalhas europeias ou a pólvora de seus canhões, mas os micro-organismos trazidos pelos colonizadores. Esse arsenal arrasador, no entanto, nem sempre foi infalível. Em alguns casos, povos nativos altamente determinados, criativos e sortudos conseguiram voltar algumas armas do velho mundo contra os próprios europeus e arrancar pelo menos o empate. Antes de seguir em frente, creio que é conveniente ressaltar um ponto de vista que admito, pode ser óbvio. Embora, provavelmente, não seja óbvio para muita gente. O mapa do Brasil que temos hoje em Pávido Colosso de 8.5 milhões de quilômetros quadrados deitado eternamente em berço esplêndido e agora você pode inserir aqui o seu clichê favorito do hino nacional. É uma entidade artificial forjada a ferro e fogo pela monarquia portuguesa. com alguns retoques dados pelo império e pelos primeiros anos da república. Movimentos pré-históricos de povos e culturas não costumam respeitar fronteiras que só seriam imaginadas e criadas milênios mais tarde. O que significa que na nossa jornada rumo ao Brasil pré-cabralino, o bom senso sugere que também não deveríamos respeitá-las. ao falar do que acontecia nas regiões mais ao sul do atual território brasileiro, o Uruguai e a Argentina farão naturalmente parte da nossa história. Do mesmo modo que na outra extremidade do país moderno, não vai ser possível abordar as coisas interessantes que aconteciam com os povos da Amazônia Ocidental à extremidade oeste da floresta. Sem pensar, ainda que brevemente, no intercâmbio de ideias, produtos e gente entre eles e os grupos dos Andes lá nas bandas do Peru. É meio confuso, eu concordo, mas é mais coerente. é mais coerente. O Brasil é mais coerente. O Brasil é mais coerente. O Brasil